Olá meus amigos aí do canal do YouTube Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal É Denilson Fernandes, sagreste paraibano Agreste, estamos hoje aqui em Lagoa Verde Hoje dia 21 de outubro de 2022 Estamos aqui tentando pegar algumas traíras Para a gente soltar E está difícil, até agora não pegamos nada Espero que goste do vídeo aí Se inscreva no nosso canal Deixe seu comentário, deixe seu likezão aqui Para fortalecer nosso vídeo E vamos para o vídeo, espero que goste Coitá aí galera, riozão aqui de Lagoa Verde Essa água aqui vem da Cidade de Esperança Esperança, estou em cima aqui da passagem molhada Passagem seca que diga Olha o riozão aí Muita água Então me busca aqui para pegar umas traíras Para soltar As traíras, umas piabinhas Estou vendo aqui que tem muito peixe novo Para vocês verem Tem muito peixe novo Tem uma traíra ali Olha aí galera, tem uma traíra ali Uma suvelinha nova Só tomando banho de sol E a gente de rio abaixo Tentando pegar elas aqui Só tomando banho de sol aqui Olha a traíra danada Olha como tem peixe novo aí Logo aí à frente Uma traíra nova Uns três colegas desses Eles já de rio abaixo Para eles pegam uma traíra Se traíra pessoal Não, estamos tentando pegar aqui As traíras, umas piabas Para levar para o açude de Covão Tem um vídeo aí no nosso canal Açude de Covão Lá na Cidade de Arial Estou com uns colegas meus aqui Da Cidade de Arial Tentando pegar aqui uma traíra E uma espiaba Para a gente ralar para o Covão Espero que gostem do vídeo aí Deixando a extraíra para vocês Estou aqui tomando conta das motos As motos da gente estão aí E eles de desceram aí De rio abaixo aí Deixar para vocês Essa água vai toda para a Nova Camará Para já acentuada Na zona rural de Alagoa Nova Essa água vem toda aí Da Cidade de Esperança E cinco vizinhos Aí, aí As boeiras aí Estão dessa forma Deixe seu comentário aí Se você que não é inscrito aqui No nosso canal Se inscreva no nosso canal É o Denílio Fernandes Deixe seu likezão aí Fortalecei E você que não quer se inscrever Mas assiste o nosso vídeo Por completo aí E deixe seu likezão Aqui no nosso vídeo Aqui Ok? Aí, deixe ele aí A mensagem da água está assim A água está passando aqui Considerada um volume muito pouco Mas devagarzinho Ela vai descendo na água ainda Para a Camará Os dias 21 de 8 2022 Está assim E aí, ó Descei mal um pouco Espero que goste do vídeo Vamos continuar E a minha nova tem muito Vai aí, ó Dá uma tarfada aí, ó Eita, esse alto é É profissional, viu Esse alto Esse cabo é testado mesmo Bota quem está aí, alto Aí, rapaziada Tentando pegar aqui Mas está difícil sair Até agora Não deixa ele botar a cara Para fora, não, viu Rapaz, está difícil a gente pegar uma traíra aqui Vamos descer de rio abaixo Para nós darmos mais sorte de rio abaixo Aí, galerinha Aí, domingão Logo cedo Tentando pegar uma traíra aqui Mas está difícil Para menos piabinha Saiu só na tarrafinha Miúdo, né? Miúdinha Guarucos, sua porra Está aí Guarucos tem que soltar Vamos descer de rio abaixo Para nós ver Pegar o capim Esse alto joga a tarrafa demais Olha a capim aí Foi estar aí, pessoal Continuando nosso vídeo Espero que gostem Olha Lá atrás, ó Passando água Mas Volume pequeno Mas está passando ainda Sentindo aqui Abaixo de Nova Camará A Lagoa Norte Olha, estamos aqui Tentando pegar aqui Umas piabas E umas traíras aí Como vocês estão vendo no vídeo aí No decorrer do vídeo Mas está difícil E agora pegamos só umas piabinhas Não peguemos ainda Nem uma traíra Mas o objetivo aqui da gente É tentar pegar uma traíra nova Para entregar para o açude de Covão Cidade Arial Espero que tenham gostado do vídeo aí Deixe seu comentário Deixe seu like Para fortalecer nosso vídeo aqui Se não é inscrito aqui Se inscreva no nosso canal Se inscreva Dê aquela grande força aqui Ao nosso canal aqui Espero que a gente cresça aí Agradecer a todos Os 480 inscritos No meu canal aí Deus abençoe a todos Vamos para o vídeo Espero que tenham gostado do vídeo aí Deixe seu joinha aí E vamos continuando o vídeo aqui Está aí, pessoal Aqui o sítio Lagoa Verde Está aí, galera Continuando o vídeo Os meninos desceram aí De rio abaixo aqui Não sei onde é que eles estão E desceram aqui de rio abaixo Como é que está aqui A passagem para vocês aí Vê um bezerro ali Um bezerrão aí Tentar passar aqui Arrudear aqui para vocês verem Aqui está tudo enxelhado, galera Tentar passar aqui Para a gente ver aqui Alguém desceram aqui Mostrar esse colega É o tomar os dois amigos dele Lá da Arial Vamos ver se eu acompanho Os dois aqui Esse bezerro aí Não sabe nada não Vamos pular aqui Atravessou o rio aqui Alguém desceram aqui De mundo abaixo E não estou vendo mais eles Não Paisagem aqui top Para vocês, pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo aí Vamos ver se eles pegam Algum peixe Para mostrar para vocês Pegar alguma piaba O objetivo mais É mais uma traíra Uma traíra nova Para a gente soltar Ali na passagem Uma olhada atrás Eu vi Muita traíra nova Mas Até agora não pegamos nenhuma não Muito mato na água Muito capim A traíra pessoal Ela fica escondida Escondida debaixo Desse mato morto Né Dessas pastas Ela fica escondida Debaixo Vamos ver se vai pegar Alguma coisa aí Comprei o vídeo aí Seja o vídeo todo aí Pessoal Vai dar certo aqui Para o nosso canal Aqui E vamos continuando Bom Aí pessoal Os meninos vão lá na frente Vou dar o zoom Para vocês verem aí Vou descendo aqui Pessoal Acompanham isso aí Olha só a cabeça De um ali Lá embaixo E eu fiquei com um vigia Que eu vou chorar As motos Desse danado Tá aí pessoal Estamos gravando aqui Esse riozão Para vocês Esse aparelhoz aqui Linda Eu tenho gostado Mas pega que eles pegam Pelo menos uma extraíra Para a gente levar Para soltar Porque A balada está grande Aqui eu estou aqui Do lado aqui No lado direito Pessoal Aqui ó É de Betinho Amigo Betinho Aqui Aqui no Ribeiro Não é isso Aqui já pega uma parte Do sítio Ribeiro Betinho aqui Que era grande amigo Aqui do meu avô Valdo SB todo Dois cem Grandes amigos Aqui Estamos aqui ó Esse rio aqui Passa do lado Do sítio dele E estamos aqui descendo Um minuto lá na frente Vamos ver se eu comprei Eles aqui Para ver se eles pegaram Alguma extraíra nova Para a gente levar Deixa de assistir o vídeo Não Acompanhe o vídeo aí todo Deixe seu comentário E vamos continuando Olha aí galera Ó Tava represado aqui ó No rio A gente pegaram Uma trairinha ali ó A gente pegaram Uma ali ó A estrada aí Olha a lacrante A suvelinha Trairinha pequena Galera Olha aí ó Olha aí A gente com a piabeira Que pode matar ela né Que ela machucar Tem que tirar bem devagar Aí pessoal De frente aí pessoal O sítio aí de Betinho Betão aí Que sempre foi meu amigo Meu avô aí Valdeci Betrudo Aí ó Sítio aí Do lado de Sítio Betinho Aqui Aqui é o rio É como o rio Não pode fechar totalmente Ele está licicando aqui ó Represou Tá aí pessoal Continuando o vídeo aí ó A paisagem aí Olha aquela amatona ali Como é que tá Tem umas plantas aí pessoal Tudo ficando roxo Não sei se é o O IP né Tá bem abrindo a flor do IP Lá no tempo dele Tá no meio de agosto Olha como é que tá aí Essa amatona aí Os meninos vêm ali na frente Tá vindo dois ali já Vamos acompanhando aí Parece que não vai pegar Alguma traíra aí Pra entrar pra soltar aí Tá vendo aí Como é que tá aí O riozão Pessoal chegando ali Rapaziada Aí ó Pra vocês aqui ó A passagem aí A água Show de bola viu Top demais aqui A passagem aqui Muito linda mesmo Lindo demais aí pessoal O riozão aí A água já tá mais pouca Correndo mais pouca aí Aí ó Continuando aqui Pegar aí uma suvelinha Pra nós soltar Gravar aqui Pra nós ver Vibri umas quatro Só aqui nesse cantinho aqui ó Já peguei Uma estreia ali já Suvelinha Vamos pegar uma Pra gente levar pro O açude Vamos ver se não é Ela saiu dentro da tarrafa Difícil Tem que registrar aqui Uma piabinha aqui Aí Saiu uma ali Suvelinha Suvelinha É registrar Pra vocês aí ó Trairinha aí Novinha Essa o cavalo Pega devagarzinho Pega devagar Porque é desse jeito mesmo Olha Solta aí Suvelinha aí Pessoal aí Depois troca a água Dela aí Pra não esquentar A ilhinha aí A ilhinha Que laposinha Mata ele aí Ele mata Tira pra fora Que não é coisa Ele mata A ilhinha Pessoal Tendo pegar isso aí Um aí Mostra aí Mostra aí A tilápia Zinha aí Olha o tamanho Da tilápia Zinha aí Isso aí Dando show Aqui Isso no rio Esse é Está desenrolado Mesmo E esse pescador É desenrolado Pega aí Suvelinha Pra nós Registrar Aqui Olha aí Mostra aí Olha aqui No balde Quanto bom Tá no balde Aqui Olha aí Suvelinha Está devagarzinho Aí dando certo Pegando a solta Olha o bicho Puxa aí Puxa aí Na mão Vai dar o frito Não é outra aí Vai dar pra tomar um litro De cana Olha que isso Olha aí Deixa eu ser ligeira demais Vai sair de dentro da garrafa Tem uma Tem uma aí Tem uma aí Tem uma aí Sai mal alguma aí Nada Ela fica nessa pasta Escondida Nessas pastas Tá aí Pessoal Registrando aqui Tentando pegar As taírinhas Aqui A taírinha Que vai pro açúcar Do corvão Lá é a arial Não é isso Olha o amigo Amigo dele aí Olha a tarrafona Aí sabe jogar tarrafa Aí não é você não Aí abre até o punho É porque a tarrafa é de fábrica É de fábrica mesmo É porque a tarrafa é de fábrica É porque a tarrafa é feita na mão Até o cordão de buiava Devagarzinho aí Tentando pegar as taírinhas É porque tem muito capinha Engancha muito Aí riozão aqui No ribeiro Sentei daqui A Lagoa Nova Pro dentro Lagoa Nova Olha a estrada aqui Ela vai aqui pro lado Do Caldeirão Cinza Mulatinha E aí também Dá sentido aí As Nova Camará Aqui da Lagoa Nova Esse rio aqui Agua é toda pra ele lá Toda pra barragem Nova Camará Muita água já passou aqui Nesse ano 2022 Viu Vê aí a pia Mostra aí Olha a pia Bona aí Com ela tá aí Chegar a viva Lá já dá certo Se não chegar Ela bota no fogo Com o frito Não é não Aí Depois eu vou trocar a água Tá certo Essa piabinha aí Assim vai dando certo Aí depois eu vou trocar a água Na hora de ir embora Saiu umas piabinhas aqui Piaba traíra até agora Deixa tão debaixo do mato Tão escondido Passagem d'água Passagem d'água Passagem d'água aí Muita suvela aí Mas dentro do mato Escondido Muita capim Olha aí Quem tem as manhã Não inventa não Será? Mais pra frente é fundo Esse poço aqui Tem cara de ser fundo Já conseguiu passar Arrastão puxando pra cá Ele tem cara de ser fundo Né Olha a fundura Ele tá na beirinha Tô vendo que ele lá Tá puxando a terra Funda ali já Já tá fundo Aí já Certo Muito peixe novo Peixe novo correndo Mas isso é mais guaru, né Não precisa queira piaba Mas é guaru Mais guaru Saiu uma piaba Mas a traíra A bicha fica escondida Nesse musgo aí Nesse Nesse musgo da água aí Fica difícil o cara Pegar a traíra Desse jeito Dá Isso é uma piabinha ali Vamos acompanhando aí Vamos dando certo aí Atravessar aqui Algo, galera Dentro d'água aqui Boeirona aqui Vamos ver se nós pegamos Alguma traíra Badiamos aqui a água O cara não vê as traíras mais não Do outro lado Como é que tá aí, ó As boeiras Um amigo ali, ó Tentando pegar uns peixes aqui Pra levar lá Pra sul do covão Acompanhando aí Acompanhando Pra ver se nós pegamos aqui Alguma piaba aqui A piaba sai Tem muito lodo Lodo aí Difícil Difícil, mas vamos batalhando aqui Pra ver se nós pegamos alguma coisa aí M. Doutro aí ... A CIDADE NO BRASIL 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 solta ela aí, vai para a água olha, quando for semana que vem vamos buscar mais já pulou, vamos pegar mais já pulou dentro da água tá aí galera esse pessoal aqui se reuniram, os amigos aqui do covão tá o nome aqui, no sanguador do açude amigo do covão aí amigo dado ali tem rapaziada aqui que deram um grau aqui no balde do açude e mataram, e aqui é o sanguador aí se você gosta do vídeo aí, tem gostado do vídeo deixe seu comentário aí vou finalizar para vocês aqui é o sanguador do açude espero que vocês gostem chegou no ponto final da extraíra desabaí de rio abaixo vai sentir o açude do araçagida de esperança a água está bem perto do sanguador aqui aqui é o marco dele tá aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo e fique com Deus e até a próxima oi tá aí galera retada encerrando o vídeo para vocês aqui espero que tenham gostado do vídeo aqui um domingão diferente conseguimos pegar aí umas trairinhas aí umas piadas como vocês estão vendo no decorrer do vídeo espero que tenham gostado se você não é inscrito no nosso canal aqui é Denis Fernandes se inscreva deixe seu comentário deixe seu likezão aqui para faltar o seu nosso vídeo espero que tenham gostado e fique com Deus e até a próxima tchau tchau tchau